Você é sovina? Ou é pobre? Ou é economizador? Ou um fodido de grana mesmo? Ou é um muquirana? Ou é um mendigo que quer botar um shape? Seja lá qual for o motivo para você querer fazer a dieta mais barata que existe, você está no lugar certo, porque hoje você vai aprender como gastar o mínimo para montar uma dieta. Olha, eu já fiz vídeo de dieta barata, mas esse consegue ser ridiculamente mais barato. O custo diário dessa dieta é em torno de 5 reais e 72 centavos. Isso é embaçado. Até se você ganha mesada, até se você está devendo dinheiro, até se você é desempregado, dá para fazer. Mas deixo aqui logo o aviso e vou ser bem claro e enfático. Só faça isso em casos de emergências. Ela é muito restritiva. Por que você acha que ela é barata? No final, eu vou explicar para vocês melhor os prós e os contras. Então vamos lá. Da última vez que eu fui gravar num supermercado, aconteceu isso. Boa tarde. Se não passaram aqui agora, não pode ficar filmando não. Ah, passaram aí no rádio pra tu? Infelizmente, eles expulsaram a gente do mercado, não pode gravar lá. Então, como eu estou sem saco para pedir autorização para gravar dentro de um supermercado, eu tive uma ideia muito melhor. Em primeiro lugar, para uma dieta ser barata, não adianta você comprar tudo no mercadinho gourmet que tem ali na sua esquina. Se você quer preço bom, você vai ter que ir num supermercado grande ou num atacadista. Felizmente, a maioria da população brasileira, hoje em dia, que mora em cidades, tem acesso a um desses grandes centros. Então, é desses estabelecimentos que nós vamos basear os nossos preços. Eu peguei aqui já um encarte de uma famosa rede de supermercado que ficou famosa justamente por suas promoções de aniversário e nos propiciou cenas como essas. Eu nunca canso de ver isso. Como fizemos anteriormente, nós vamos basear os nossos cálculos num indivíduo de 1,70m com 65kg, que treina de 3 a 4 vezes por semana e que o objetivo é ganhar um pouco de massa. Se você ainda não sabe como calcular quantas calorias você precisa, não sabe nem o que é macronutriente, está meio viajando aquilo que eu estou falando, eu sugiro você a ver o meu vídeo Tudo Sobre Dieta. É o vídeo provavelmente mais completo do YouTube que te ensina a montar uma dieta do zero, passando por macronutrientes, micronutrientes, o que é mais importante, menos importante. Enfim, dá uma olhadinha lá que é muito legal, você vai ter uma base muito boa para fazer a sua própria dieta. Além disso, no site do Super 12 tem calculadoras para você não ter que fazer a matemática toda, você mesmo na calculadora, na ponta do lápis, vai facilitar muito para você. Então, dá uma visitada também no site do Super 12 que vai ajudar a facilitar a sua vida. Abrindo um parênteses também, eu queria lembrar que essa dieta que a gente faz é para crescer e a gente está gastando esse pouquinho de dinheiro. Imagina se fosse uma dieta com déficit calórico para secar, você ia gastar menos dinheiro ainda. Então, vamos começar a dividir agora a nossa dieta entre calorias, macronutrientes e tudo mais. Deixa eu olhar aqui. Vamos precisar de 2.700 calorias diárias, sendo que dessas calorias, temos que consumir proteínas, gorduras e carboidratos. Então, vamos pegar 130 gramas de proteína, 80 gramas de gorduras e 365 gramas de carboidrato. Para a dieta ficar barata, nós vamos focar no essencial apenas. Por isso que nós vamos nos ater apenas a 3 alimentos que vão cumprir e cobrir as nossas necessidades diárias de macronutrientes, de gordura, carboidrato e proteína. Mais uma vez, se você não sabe o que eu estou falando, eu não posso enfatizar o suficiente. Vai ver o vídeo tudo sobre dieta. Então, vamos lá. Arroz, feijão e ovos. Esses vão ser os alimentos que vão formar a base da dieta mais barata que você pode construir. O arroz e o feijão são carboidratos que se complementam. Juntos, eles cobrem todos os aminoácidos essenciais. Onde um é fraco, o outro é forte. Essas serão as suas principais fontes de carboidrato. E o feijão também é rico em fibras e proteínas, o que vai ajudar você a não acumular gordura. E nossa principal fonte de proteínas e gorduras serão os ovos. O que encarece uma dieta são as proteínas. Então, vamos usar a fonte mais barata que nós podemos conseguir. E de quebra, ela ainda vem com proteínas e gorduras boas. Muito já se debateu se consumir a gema do ovo é saudável ou não. As pesquisas mais recentes indicam que não tem problema se você não tiver nenhum problema prévio de saúde. É a mesma coisa do que consumir quantidades elevadas de proteína. Não tem problema, não vai afetar os seus rins se você não tem nenhum problema de rim já. E o consumo de ovos também não demonstrou estar ligado diretamente ao surgimento de problemas de saúde, como o colesterol elevado. Infelizmente, o fator mais determinante nesses casos ainda é o genético. O consenso atual da maioria dos nutricionistas é que, atualmente, consumir até 5 ovos inteiros por dia é perfeitamente seguro. Para quem não tem problemas de saúde, é claro. Ainda não foram feitos estudos com quantidades maiores do que essa para se atestar se realmente é 100% seguro o consumo maior de ovos, tanto de clara quanto de gemas, por dia. Porém, diversos casos são notificados de pessoas que comem 25, 50 ou até 100 ovos por dia durante muito tempo e nunca tiveram problemas. Agora vamos aos números. Para preencher os nossos macros diários, você vai precisar de... E isso tudo que vou passar é o peso já cozido, tá bom? Arroz, 1,1 kg. Feijão, 600 gramas. Ovos, 15 ovos médios por dia. Esses alimentos, nessas quantidades, preenchem as necessidades calóricas e de macronutrientes dessa nossa pessoa. Do exemplo, agora vamos para os preços. O arroz é 1 cru para 3 cozido, então você vai gastar 366 gramas de arroz cru por dia, o que custa 0,47 centavos. O saco de 1 kg de feijão, 2,99. O feijão é 1 cru para 2,5, 2,5 cozido. Então você vai gastar 240 gramas de feijão cru por dia, o que dá 0,75 centavos. Ovos na promoção, você pega por R$ 8,98, R$ 9,00 a cartela com 30 ovos. 15 ovos, a metade da cartela sai por R$ 4,50 o dia. Somando tudo, o custo sai por R$ 5,72 por dia. É ridículo, é incrivelmente barato. Não tem desculpa realmente. Isso a Globo não mostra. Bom, agora como eu já tinha mencionado anteriormente, vamos para os prós e os contras. Prós é barata. Contras, dificuldade de adesão. Isso para mim é o pior que uma dieta pode ter, a dificuldade de adesão. Outro conta, deficiência de micronutrientes e vitaminas. E mais um, não indicada para quem tem problemas de saúde. Agora deixa eu explicar para vocês a questão da adesão. Não adianta você fazer essa dieta se for só por uma semana. Você já experimentou comer a mesma coisa por um período prolongado? Você come a mesma coisa todo dia, no quarto e no quinto dia você está querendo se matar já. A adesão é fundamental para você ter uma dieta de sucesso. Consistência é tudo. Em termos realísticos, eu usaria isso só um ou outro dia da semana para economizar um dinheiro. Mas a essa base, você pode usar isso como base, eu adicionaria uma proteína barata. No caso, sei lá, frango e sardinha. São duas proteínas baratas e com três fontes proteicas. Já dá uma variada boa, já dá uma quebrada aqui. Você vai conseguir realmente levar essa dieta adiante. Também adicionaria vegetais, com certeza. Tem vegetais muito baratos. Berinjela, chuchu, cenoura, repolho, beterraba, abobrinha, pepino. É tudo barato. E vão trazer micronutrientes e vitaminas para a sua dieta. Bota uma frutinha também. Banana, banana é barato. Uma bananinha, vai. Você consegue. E tenta variar também as suas gorduras boas. Abacate, amendoim. São opções econômicas para suas gorduras boas. Espero que vocês tenham sacado como fazer uma dieta econômica a mais barata que você vai conseguir fazer. Lembre-se que tudo é um toma lá, dá cá. Você quer pagar pouco? A sua dieta não vai ser nem prazerosa, nem nutritiva. Adesão vai sofrer pra caramba, sabe? Eu falei antes já. Você já tentou comer a mesma coisa todos os dias? No quarto e no quinto dia, você quer se matar já, cara. Não aguenta. É pra poucas pessoas isso. Vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam dessa dieta. Ela é controversa. Ela não é um negócio simples, não. Pessoalmente, eu não recomendo você fazer ela por muito tempo, não. Essa é a minha opinião sincera. Então, comenta aqui o que você achou. Dá alguma dica também do que você faz pra deixar a sua dieta mais barata. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo pobretão, desempregado, muquerana, sei lá qual o problema dele, mas aquele seu amigo que tá precisando economizar. E, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Deixa aquela curtida e não se esquece de ativar o sininho das notificações. Galera, como sempre, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.